A nova era, falamos de uma nova viatura à bênção, de uma nova viatura a entrar hoje ao serviço, que vem alterar aquilo que é a denominação que toda a gente conhece, o corpo de bombeiros como os amarelos. Uma viatura destas características, porquê que aparece uma viatura, uma ambulância de cor vermelha no corpo dos bombeiros voluntários tirsensos, nos amarelos? Sim, os corpos de bombeiros vivem muito daquilo que é a sua identidade e sobrevivem, por isso é que tem voluntários, tal e qual como qualquer associação, as pessoas que fazem parte das associações e do associativismo sentem a causa, sentem aquilo que sentem a associação, sentem a causa e a missão. Claro que os nossos bombeiros sentem aquilo que é a cor, aquilo que é ser amarelo, tal e qual como um clube de futebol tem uma cor que o identifica, que o caracteriza, os corpos de bombeiros também têm uma cor, principalmente nós, temos uma cor que nos identifica e que tanto trouxe, tantos voluntários trouxeram e tanto orgulho teve em toda a comunidade de tirsensos. Portanto, toda a comunidade de tirsensos também se orgulha de ter um corpo de bombeiros de uma cor diferente. Claro está que a legislação, quando sai, sai de forma lata e para todos, e que temos que, obrigatoriamente, que a cumprir, não concordando, obviamente, com aquilo que estamos a fazer, mas temos que a cumprir, por isso é que é a lei. Iremos fazê-lo com protesto, fazemos aqui de forma de protesto, não o querendo fazer, não é que o socorro será feito exatamente da mesma forma, mas aquilo que é a nossa identidade, pensamos que devia ser mantida, iremos agora também, em parceria com a Câmara Municipal, definir estratégias para que, de uma maneira, de uma vez, o corpo de bombeiros e a sua identidade seja mantida e seja refletida em lei, para que o corpo de bombeiros fique, efetivamente, com a sua identidade garantida para o futuro. Aqui uma luta neste corpo de bombeiros já com cerca de 20 anos, que tem precisamente a ver com o acordo, lançou hoje o desafio durante a sua intervenção, lançar o desafio para que a comunidade se envolvesse, para que a identidade dos amarelos se mantivesse, nomeadamente a cor das viaturas. Isto acaba por ser mais do que uma questão de cor, acaba por ser mesmo a questão de uma identidade do corpo de bombeiros. A maior parte das pessoas não conhece os bombeiros como sendo os tirs de ciência, conhece os bombeiros como sendo os amarelos. Exatamente isso. É claro que, quer eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal, quer também enquanto pessoa da cidade, quer enquanto pessoa que pertence, pertenceu e pertence a esta corporação de bombeiros, a esta associação, naturalmente que não podemos ficar resignados e não podemos ver as coisas acontecerem. Meus caros, dou-vos apenas um exemplo. Se é possível haver uma lei da exceção para barrancos, e estamos a falar de uma questão sensível, estamos a falar de animais, esta questão nem sequer percebe porque é que não é ultrapassada. Portanto, tem que ser claramente ultrapassada. E para ser ultrapassada temos que dar todas as mãos, temos que estar todos unidos em torno do mesmo objetivo. E porque é de facto a essência deste corpo de bombeiros, é o espírito que se vive, que se viveu durante muitos anos e que se continua a viver. Portanto, não nos podemos contentar com isso. Eu disse-o e reafirmo. Temos que eventualmente, se calhar, fazer uma petição pública. Sou, serei o primeiro subscritor. E temos que, junto da Assembleia da República, pedir que haja uma lei da exceção. Tanto mais que, se viermos a ver, cientificamente, até será muito mais legítimo ter uma cor amarela num veículo de socorro do que ter uma cor vermelha. É mais visível até. Portanto, não consigo entender porque é que se fazem regras, eu percebo, ou melhor, eu entendo, fazem-se as leis a pensar em todos. Mas tem que perceber que há exceções. E que tem que contemplar essas exceções. Durante anos funcionou e funcionou muito bem. Porque é que agora não há de funcionar? Por isso temos que estar todos unidos. Lança aqui o repte a toda a população. Vai ser feita, naturalmente, essa petição. Vou colher o apoio, estou certo, de todos os presentes junto da refreguesia, de toda a gente, para lutarmos por aquilo que é a nossa identidade. Senão, qualquer dia, perdemos a nossa identidade, não só nos bombeiros, como no próprio município. Temos que estar todos juntos em torno desta causa. Por isso lança aqui esse desafio. E eu, naturalmente, serei o primeiro defensor, o primeiro subscritor desta petição. O Corpo Bombeiros também tenta-se adaptar àquilo que são os seus recursos materiais, para além dos recursos materiais. Portanto, e como temos presente hoje, em todas as suas valências e tudo que é aquilo que é as missões dos Corpo Bombeiros. Temos um veículo destinado ao transporte do entes não urgente, uma missão com bastante peso dentro daquilo que é as funções do Corpo Bombeiros. Depois, um novo veículo para o comando. Também a estrutura do comando cresceu e precisávamos de um veículo aqui diferente para o Corpo Bombeiros e para o comando. e depois mais uma ambulância de socorro. Portanto, a parte das ambulâncias de socorro estaríamos, o Corpo Bombeiros estava algo deficitário, porque já não adquiria veículos há algum tempo, por causa de questões relacionadas com aquilo que é a legislação, que nos impediria desse efeito. Queremos prestar naquilo que me parece ser também uma nova era do Corpo Bombeiros e dos Bombeiros voluntários tircienses, para além do reforço da estrutura do comando, do reforço de viaturas, também uma nova era. Estamos claramente naquilo que é uma nova era do Corpo Bombeiros e dos Bombeiros tircienses. Sim, claramente. Temos aqui uma nova era, temos aqui um bol de face sobre aquilo que era o próprio desenrolado do Corpo Bombeiros. Vamos, a organização interna irá sofrer mudanças bastante significativas naquilo que é a sua vertente operacional e também naquilo que é a função dos elementos do voluntariado sobre o papel, terá que haver um novo equilíbrio entre aquilo que é os profissionais do Corpo Bombeiros e aquilo que é o voluntariado. Nunca descurando aquilo que é o voluntariado, que é muito importante, mas também apostando naquilo que é uma resposta pronta e eficaz na primeira intervenção e, de facto, a segunda equipa EIP vai nos alargar num período diurno das sete da manhã às 22, duas com resposta, principalmente na primeira intervenção, com uma resposta profissional e capaz.